Chris Brown? Chris Brown. Manda um, né? É? Manda um single aí. Tá falando aí do champanhe. Cara, os bagulhos de Pokémon ali atrás são muito maneiros. Manda pra gente botar aqui. É, é bem legal mesmo as paradas. O World Champions acontece onde? Lá em Yokohama. Ah, tá. E assim, são todos, tudo de Pokémon que tem e joga. Ah, são todos os jogos? É, é o trading card game. Olha, até o Unite. Sim, o Unite. O Unite é grande, cara. É tipo um MOBA de Pokémon. Ué? Ó, bonito, hein? Ó, o Fernando Souza mandou 20 reais. Bom dia, bom trabalho. A galera tá falando que tem tradução em português. Vê aí se tem a tradução em português. Nossa, eu quero. Nossa, muito legal. Não, muito foda. Pô, a gente tem que não descer um águia a ver, né, amor? Pô, a gente tem que viajar pro Japão nessa época, viu? Quando tiver o... Pra você jogar? Não, pra... Você podia jogar? A legenda... Mas é com o que, meu amor? A legenda... Nossa, carta promocional. Nossa, muito foda. Para as 10 resorts. Ai, que legal, cara. Essas cartas promocionais, elas não têm efeito, né? Não, às vezes tem. É? Uhum. O português não funcionou. Ó, peraí, peraí, peraí. Não, não funcionou. Ah. Nossa, amor. É, mas... Ó, é a Disney do Pokémon esse lugar aí. É a Disney do Pokémon. Fala que tem um canal Pokémon Brasil. Deixa eu ver isso aqui. Ó, basicamente o que acabaram de falar é que todas essas bichipelúcias, essas coisas, vão estar vendendo nos Pokémon Center. No mundo. No mundo. Mas aqui no Brasil a gente não tem. Não tem. Então... Olha o mapa ali atrás dele, que legal. É de... Ah! Galera, galera, tem um canal oficial em português do Pokémon. É Pokémon Brasil? Eu quero essa jaqueta. Pokémon Oficial PT. Bota aí, por favor. É CF, pô? O cara é essa jaqueta. A gente vai botar aqui, hein, galera. Boa. Bota aí. Aí. Canal oficial do Pokémon em português. Esse é o nome do canal. Muito bem. Ué? Não, tem que tirar a legenda, que já tá no negócio, né? Ah, tá. Aí, pronto. Ah, boa. Boa, boa, boa. Bichuf, hein? Caso de jogos, o Pokémon não tem. Cara, o Bidoof, eu não sei qual é a coisa deles com o Bidoof. É um Castor Poodle. Cara, eu odeio esses Pokémon normal, whatever. Eu também. Tipo... Eu também. Que parece um animal. Esquilo. É sempre porcaria do esquilo ou do rato, né? É sempre... Eu também. Os passarinhos são legais. Sempre tem passarinho? Eu gosto de passarinho até. Passarinho sempre tem. Inseto também sempre tem na primeira rota. Agora os bichinhos peludos, marrom. Os bichinhos peludos, marrom, bege. O Potita, que era um cachorrinho. Isso é um cruzeiro? Aí, a batalha. Ah, as cartinhas, cara. Adorava isso, bicho. Eu gosto muito de jogo de cartas, realmente. Então, a Raíssa tá competindo e, se não me engano, acho que em algum lugar ela postou que ela é a única representante feminina do Brasil que tá indo competir. É louco. O Galeta falando que o Bidu virou meme, é o Deus Bidufe. É o Yancha? É, é tipo isso. É porque tem um... Tem um animezinho que o cara pega um Bidufe lá, o Bidufe ganha de todo mundo, cara. No anime lá. É muito bom. Gente, eu quero muito essa Sukajan. Nossa, cara. Eu quero também. Mas quando a gente viajar pro Japão, a gente tem que ir... Tem, tipo, dinheiro infinito, assim. A gente tem que ir, assim, cartão sem limite, entendeu? Porque eu vou fazer loucuras. Olha o Detetive Pikachu ali, ó. O Detetive Pikachu. É... O Ryan Reynolds. Andy Goose. Aqui. Ó. Meet Up Production. Ó. Ah, animação, tá. É, animação. É, animação. Aí, ó. Cleiton, você que gosta. Eu gosto mesmo. Ah, eu quero tudo isso aí, cara. Ai, as energias, bicho nosso. Gente, bem, bem pizza dessa. É, né? É, né? O Wadishel, ficou deu mal, hein? O Wadishel. Aí, ó. Não. Uma pequena anti-visão. Nossa, bem diferente do que... Vamos fazer, né? Sim. Ah, bonitinho. Um desenho, um desenho mais incentivo também, né? Nossa. Ah, mas as animações do Pokémon são bem fãs, né? Fast to the peak. Legal. Legalzinha. Um pouquinho, mais breve. Eles têm que investir em coisa nova, né? O anime novo... Ainda não caiu na graça da galera. Se não me engano, na Crunch, tinha alguma coisa, um... Um bannerzinho... De alguma coisa nova do Pokémon, que era como se fosse uma hotelaria. E ele era meio... Parecia stop motion, mas não sei se era. Olá. Tá bom, galera. Vamos lá. Jogo, jogos, jogos. Tá falando ainda do mundial. Pô, ali tá meio de proporcional àquele Mew, né? Aquele Mew tá obeso ali, comparado com o Mewtwo. Tá gigantesco. Cabeçudo também. Pikachu maior que os nós. Aí, ó. Nintendo Switch. Vamos lá. Ah, Detetive Pikachu, ok. Já sabíamos. Esse aí vai dar flag, hein? No vídeo. Será? É, sempre dá. É, segue, deu, segue. Tem jeito. Nintendo. Mas é muito legal. Eu adorei o trailer do primeiro. É, eu não joguei o antigo. Tipo um proporcional Leiton, né? É, já. Legal. Eu gostei muito da voz dele, que era só a voz rona grossa. Essa voz aí que eu não vou escutar nunca mais quando eu comprar o jogo, porque a gente jogou em japonês, né? Ah, tá bom. Esse aí eu jogo em inglês. Não, só jogo em japonês. Eu queria jogar em português. Mas aí, né? Aí, né? E pior que a dobra do anime em português é muito boa também. Nossa, é muito boa. Harry Goodman. É o Ryan Reynolds. Cara, na moral, esses bonecos tão parecendo os personagens do The Sims, né? Não, parece o Dreamlight Valley. É. É igualzinho o Dreamlight Valley. É verdade. É verdade. O pai dela é o... Perfeito. Perfeito. Ó o otário. Suspeito. Suspeito. Ó. Vai ser legal esse jogo. Sudoudo. Sudoudo. Todo mundo, quando lançou lá na época, achava que ele era planta, né? É. Pedra, uau. Pedra. É. Cara, eu falei que o meu favorito é o Charizard. Ele é, mas ele é assim, ó, com o Scyther. Eu amo o Scyther. Amo o Scyther. Eu também gosto bastante. Será que vai ser, tipo, um point and click nesse jogo? É, gameplay que é bom, né? É, não tem... Teve um pouquinho ali que ele arrastou a lupa e clicou. E aí, eu gosto muito do Scissor também e do... E desse novo, que eu esqueci o nome, do Machado. Joguei o Arceus, irmão, fui atrás do Scyther só pra fazer o da Machada. E é mó legal a luta com o Chef. É, é. É mó legal. Adoro esse Pokémon. Mas eu sinto que point and click não vai ser point and click, não. Que da hora. É, seria muito datado. Point and click hoje em dia não funciona mais. Cara, se a Nintendo não vai funcionar, qualquer coisa que a Nintendo vai funcionar. Olha que legal, a Coffee House. Ele gosta muito de café, né? O Detentive fica chuposo. Cara, esse Corvo é maneiro. Eu gosto muito de café, mas eu sou a gente hoje, né? Parece que um outro grande mistério está acontecendo na cidade. Nós só queremos encontrar o Harry já. Ah, então, ó. O pai do menino... Ah, Bedrill. O pai do menino aí, ele sumiu. O menino se chama Sam Goodman. O pai dele, o Harry, sumiu aí. Eles querem achar ele. É o Tim Goodman. Aí você sabe como é que vai ser, meu amor. Não, é Sam. A gente vai jogar o Detetive Pikachu e você. É, Tim, acho. Aí a gente vai vir aqui para explicar para o Fênix que é o Detetive Pikachu e falar só isso? É isso? Não, não, não. O Detetive Pikachu é jogão. Eu estou confiando. Jogão. É, Tim. É, Tim. É, Tim. Outubro. Já, já. Outubro. O mês de outubro para os games é um grande mês. 60 é tantos dólares, galera. Fique esperto. É, com certeza. Nesse aspecto, o filme fez um trabalho bom, né? O filme é legal. O filme é muito bom, cara. O Mewtwo está no filme. Sim. É, o Tim é o... Como é que é o nome do Mewtwo que faz o Tim lá? Ele fez o Dungeons & Dragons agora também. Ah, é. Estou ligado. Ó, novidade para compartilhar com vocês. Ó, Pikachu aí. Pokémon Yellow. Aham. É agora, é agora. Vamos ver. Estou sentindo. Ih, rapaz. Aí, ó. Horizontes à série. É anime? É anime. Horizontes à série? Ó, Zias Pô virou membro. O nosso querido... É, tem um golfinho já. Shadow, se mandou 5Ks. 1999, Pokémon Yellow. É, a sequência do Journeys. É, mas já está rolando já, né? Ah, é? Já, já. A menina principal, ela tem o Esprigatito. Esprigatito. O... 1999, mais Pokémon Yellow, mais Cable Link, mais Snorlex. Alakazam, Lapras, Lobro, Golem, Zapdos. Todos os dinheiros do lanche na época do colégio. Bons tempos. Muito obrigado, rapaziada. O Pikachu, que é o Capitão Pikachu. Ele tem um dirigível. O Pikachu dele tem um... Ah, sim, sim, sim. Eu lembro disso daí. O Pikachu dele tem um capzinho. Uhum. É, os caras ficam andando pelo mundo com esse... É, esse é mais anime mesmo, né? É, não, está rolando já. Mas é o anime. É, está rolando já esse anime, já. O Ash aposentaram o Ash, ó. Esse que vocês falaram que não deu muito certo, não fez sucesso. Não. Ainda não, acho que não emplacou tanto ainda, né? O Journeys é muito bom. Não, o Jornada sim, mas esse aí não. Esse é o Horizonte. É o que veio depois do Ash, né? Tipo, o Ash aposenta. O Journeys é legal mesmo. Ah, já estão colocando a tartaruguinha da DLC, ó. Uhum. Nossa senhora. Pokémon GO, a gente falou que ia ter, né? Pokémon GO Fest. Tem que ter, né? Que estranho esse trailer. Osaka. Osaka em Portugal e Portugal. Assim que escreve? Você? É engraçado, né? É. Osaka. A primeira forma dragãozinho de golas, maluco. Nossa. Dayance. Mega Dayance. Oh, yeah. Caraca, o Mega Rayquaza, maluco. Eu não sabia que existia isso aí. Cara, as Mega Evolução são maneiras, né? Caramba, pararam de... Porra.